É isso aí pessoal, neste momento estamos aqui no Ginásio de Esportes São Geraldo da Araguaia Onde que serão entregues mais de 1.200 cestas básicas à população do nosso município É o Natal Cidade Amada, com a realização da Prefeitura Municipal, nosso prefeito municipal, Dr. Jefferson Oliveira E o pessoal que estão chegando aqui no Ginásio de Esportes, aonde que daqui a pouco irão receber suas cestas A mí que é com você Música Música